Olá, professor Leandro, UFPR Supra Pesquisa, abril de 2019. Foram feitas algumas questões que eu vou procurar responder de forma bem objetiva. Eu vou sumarizar as colocações em uma pergunta que é qual é o padrão de herbicidas em manejo de dessecação pré-semiadura da soja? Talvez eu poderia começar respondendo dizendo que não existe propriamente um padrão protocolizado, formalizado. O que existe, na verdade, é um padrão que foi, entre aspas, adotado, repetido os anos, no uso, repetido, repetido, principalmente pensando no controle de bulva, exemplar. Primeira aplicação, glifosato mais 2,4D, dose 2,5, 2,3, glifosate mais 1, 1,2, 1,5, 2,4D. Essa mistura muitas vezes incluía também uma sulfureureia, um inibidor DLS, como é o clorimuron, como é o metosulfuron. Fazia-se a primeira aplicação, a sequencial via com secante, como se minoriza, se simplifica aqui na região, em outros locais também. Esse secante geralmente era o paraquate, costuma ser ainda o paraquate, enquanto ele ainda está no mercado, sempre na dose 2, 2,5, nas suas diferentes formulações, associado às vezes com o diuron. Esse era o padrão. E quando tinha problema com folha estreita, a pressão de café amargoa se destaca, era colocado a inserção do graminicida, na maioria dos casos não aplicado sequencial, não usado doses diferenciadas, e às vezes muitos casos misturado com o auxíneo, com o 2,4D, e isso é problema, muita gente se recomenda, é uma possibilidade de recomendação, mistura com o auxíneo, com mais glifosate. Nós recomendamos, eu e meu irmão, apenas com o glifosate, o graminicida, para evitar a questão de perda de performance na mistura com o auxíneo. Então, se for para mencionar um padrão, se for para sugerir um padrão que era feito e que talvez venha sendo feito e venha ainda a ser feito, é esse que eu mencionei. Mas isso nos gerou vários desafios a repetir do uso, como eu já destaquei, e isso criou pressão de seleção, e a gente vê bem isso, primeiro pelo glifosate, pensando em buva e capim amargoso, depois destacando a buva, resistência surgiu de populações, com resistência ao clorimuron, e mais recente com o paraquate. Então, fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito não dá certo, a gente tem que mudar, esse cenário já vem sendo percebido há algum tempo, e a mudança tem que ser realizada o quanto antes, já não vem sendo realizada pelos produtores, e a mudança vem por um conjunto de práticas dentro do manejo integrado, dentre elas o controle químico, com certeza. A gente tem que pensar em fazer, por exemplo, o uso de pré-emergentes, não dá para deixar de usar pré-emergente, o uso de pré-emergente começa já no milho, e não no pré-soja, já começa lá no milho com a atrazina dose cheia, colocado, posicionado, para tentar segurar a buva, segurar os fluxos da buva, depois pensando na dessecação antes, pré-semeadura da soja, essa dessecação tem que incluir pré-emergente, seja na primeira ou na segunda, nós temos vários pré-emergentes, cita-se do iclosulam, sulfetrazônio, sulfetrazônio-mejurão, frumoxazin-mazetapir, se pensarmos específico na questão do capia-margoso, o S-metalacloro é uma opção, o imazapic e imazapir, que também tem ação em pós, é outra opção, e já falando em pós, nós não podemos esquecer que uma das necessidades que vem sendo observada é a substituição potencial do 2,4-D, que vem apresentando muito efeito de rápida necrose, substituí-lo pelo quê? Substituir, inclusive, por auxínicos mais eficientes, como o tricopir, como o dicamba, tomando, obviamente, o cuidado com os dias antes da semeadura da soja, mas nós temos que começá-lo a substituir até por essa questão de perda de performance, efeito de rápida necrose, que vem aumentando, então, fazer as mesmas coisas do mesmo jeito não dá certo, nós temos que parar com isso. E substituir o secante, substituir o paraquate, ele já vai sair do mercado em não muito tempo, provavelmente, e substituí-lo pelo quê? Nós temos a opção safranacil mais glifosate, nós temos a opção glufosinate, então, esses produtos vão vir na segunda, pensando numa sequencial, vão vir na boca da semeadura, vamos dizer assim, muitas vezes com o pré-emergente, então, nós temos que começar a mudar a mentalidade, se ela ainda não mudou, nós temos que pensar em rotação de culturas, pensar em rotação de herbicidas, em termos de mecanização, pensar em adotar um manejo estratégico, as boas práticas agrícolas, e fazer a coisa certa do jeito certo, na hora certa.